Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Vida eterna Eu quero a paz 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 Quero a paz